E segue até o dia 21 de setembro a possibilidade para participar do leilão online da Receita Federal Brasileira. Nesta edição, carros eletrônicos são os destaques. Mais detalhes sobre o assunto com a repórter Lalesca Setúbal. Muita gente está esperando esse leilão da Receita Federal. E é um leilão que vai acontecer de forma online. Os produtos estão em Fortalezas e outros produtos, como automóveis, estão espalhados em todo o Brasil. Mas tudo isso, quem vai contar para a gente é o doutor André Santos. Ele é delegado aqui da Receita Federal e é auditor fiscal. Eu queria saber como é que funciona o leilão. O leilão está sendo realizado, conforme você falou, de forma online. Segue recebendo propostas até o dia 21, até a semana que vem. No dia 22, essas propostas são abertas e é aberto a asta pública para o recebimento de lances, para poder finalizar com o leilão. Ele está dividido em alguns lotes. Cada lote tem um ou mais produtos. E o edital fica disponibilizado na página da Receita Federal na internet. Doutor André, quais são os principais produtos? Porque tem muita gente esperando esse leilão e já querendo saber quais são os produtos para poder se organizar e dar o lance. Sim, de forma geral. Automóveis. E aí nós temos automóveis de passeio. Temos caminhões também, utilitários. São celulares, muitos celulares, tanto iPhones como celulares de outras marcas também. Tanto de forma individualizada, às vezes você pode em um lote encontrar um celular, como em um lote você pode encontrar mais de um celular abrangendo o mesmo lote. Temos também materiais diversos, produtos de informática, de eletrônica e até mesmo barras de ouro sendo leiloadas porque foram apreendidas de forma irregular no país. Mas tem o lance mínimo? O lance mínimo tem. Na internet você pode baixar o edital e o anexo com a relação de todos os produtos que estão sendo leiloados, bem como o lance mínimo. Doutor André, por que está acontecendo o leilão e também o bazar, que já aconteceu aqui em Teresina? Sim, o bazar foi realizado de forma presencial aqui no antigo Hiper Bom Preço, ali na Freire Serafim. Foi realizado de forma presencial com a Aizapaz. A Aizapaz se candidataram a um outro edital, a um outro processo seletivo, onde essas associações sem fins lucrativos apresentam propostas para o projeto Novos Destinos, que é um projeto da terceira região fiscal que abrange o Ceará, o Maranhão e o Piauí. E essas associações selecionadas vão até Foz do Iguaçu e trazem de lá para cá mercadorias apreendidas que são colocadas no bazar. E o produto dessa arrecadação é destinado exclusivamente à finalidade específica para a qual a associação foi criada. E esse leilão, o leilão eletrônico, ele é realizado de forma também periódica, aqui na terceira região fiscal. E sempre a finalidade é entregar uma destinação social e cidadã para os contribuintes que, de certa forma, vão ter alguma vantagem ao adquirir produtos abaixo do mercado. Ou seja, todo o dinheiro arrecadado vai ser usado para ajudar outras pessoas, é isso? No caso do bazar, para auxílio dessas associações que se candidatam a esse processo seletivo. No caso do leilão, o recurso reingressa para os cofres públicos. Para participar do leilão, a pessoa paga alguma quantia somente para participar ou só para dar o lance? Não, o bazar, que foi presencial, foi cobrado apenas um valor simbólico de R$ 10,00 para poder até controlar o número de pessoas dentro do recinto por conta da pandemia. Agora, o leilão eletrônico não, ele é livre, qualquer um pode participar e não tem custo nenhum para encaminhamento de proposta. Só repete para mim, por favor, as datas da inscrição do leilão, porque tem que se inscrever antes, né? E também do dia que vai ser leiloado. Sim, o leilão, ele para recebimento de propostas, ele inicia o dia 13 e segue até o dia 21. No dia 22, ocorrerá a abertura de propostas e o encaminhamento de novos lances até chegar ao valor final de venda do BEM. Lembrando que o edital, ele está disponível na página da Receita Federal, gov.br barra Receita Federal. Existe uma opção lá, um link leilões e depois um outro link leilão eletrônico.